Bom dia galera, mais um dia de trilha, estou aqui na casa do Jorge, está eu, Assi, DVD está aqui, é assessor para assuntos aleatórios, Gustavo Paulzinho lá no fundo, é isso aí, vamos de trilha, chovendo, tomou magé, vai ser muito bom, é isso aí. O negócio está ficando bom, eu acho que vai dar ruim, eu acho que vai dar ruim, deve estar muito cheio, a água está cá em cima, vai, 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 vai onde, vai onde cobaia, você, vai até o pão amarela, vai, 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 vai E aí Música Morreu, deve ter molhado a vela Morreu Deve ter molhado a vela Correu Correu Música 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 E aí, tá lá! E aí, tá lá! E aí, Jorge, como é que foi? Beleza, tranquilo, deu pra passar. Tá, deu. Como é que foi? Tranquilo? Tranquilo, tá? Não é todos que fazem a retirada. Não, não. Não, não, não. Aqui é só Chibanka, Chibanka ferrou. É isso aí, Jorge, tá gostando? Tô, tô. Tô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jorge vai explicar porque que o apelido dele é Gustavo Pauzinho. Pra ele não ficar mal, né? O pessoal vai ficar achando outra coisa, fala. O nome dele é Gustavo Pauzinho porque ele não pode vir um pau que ele cai com os braços abertos em cima. Ele tem uma cicatriz aqui, ó, que ele cai com tanta força do pau que o pau entrou aqui, ó, no suave dele. Ele sente saudade do pau e ele quer abraçar. No final mostra a cicatriz. Nossa, lágrima. D carriers. Achei e de Maria. Como se fazem problema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem uma cicatriz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chamar, batizar você. Vamos rebatizar ele. Vamos chamar você só de pauzinho. Isso. Para não ficar meio estranho, mas pauzinho. Não tem cara nem ir lá para o médio, não. Vai. Acelera, pauzinho. É muito ruim. Eu roubou a bananeira. Eu roubou a bananeira. Assassinou a bananeira, Rô. Chama a mão. Chama a mão. Assassino de bananeira. Você veio aqui para arrancar a bananeira? O cara vai proibir a gente de vir para cá. Vamos embora, Cê. Vamos, Belém. Toca braço. Meu cara lá, como é que foi? Só acelerar e mandar ele embora. Acelera. Oh, João, como foi? Foi fácil? Foi bom, foi fácil? Seu professor é bom, foi fácil O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?